é a primeira vez a primeira vez o p só para fora a primeira hora não é que ele vai só para o que é outro o é uma coisa o é uma oculta como o o rúcio com 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 o rúcio olha o youtube vai agora vou comendo um colo negativo e canônimos aí por agressão verbalmente aí em ó seu resto de marco agressão verbal? pô to comendo eu to comendo é fi, você é uma oculta rafael com as xingando os coleguinhas de equipe aí não pode xingar não né os caras malvados manda os outros tomando coelhinho pegando baralho fica falando palavrão vai tomar no cu pô mano, pode não, tem criança assistindo na hora dessa pode assistir na hora dessa monta a bancada na sala pra proteger o container meu lógico daí depois papai e mamãe ficam bravos que é má influência pra criança é mas sempre foi não ô zica, ô zica vai ô zica pode usar o seu quarto mb ô drone no baralho ô reforça aqui reforça aqui em prol do seu quarto ai não ô reforça o sapão tem medo o rap ô reforça aqui também reforça aqui também Faltar dois reforços, reforço aqui O reforço é o Girote Girote, falta um reforço aí pra você Acabou Acabou, eu vou próprio Eu só vou, eu vou Rapidão Vai lá Gagabundo Morri aí, ó Morri aí, ó Perfeito Morreu aí I love you Professor Cadíaco Preparado Bora Ai Rô, cuidado com o seu lado aqui Sensor Preparado É isso aí, é isso aí Repare, né? Eles desistiram de tentar proteger Os inimigos estão protegendo o container É a hora de ir pra cima Proteja o container biológico Ah, Rodrigo, que bom, você entra na minha frente mano Foi boa, foi boa É ae, tio Tive que matar um na faca Um mongo do Rodrigo Entra na minha frente Foi boa, foi boa Me ama, Mariana Ar애ional Ó, Fudeto Hum Deixa eu ver Humm Deixa eu ver de novo Não Marretão Tá, bom Tá Ok Porra, peguei a ribana sem querer, mano, de costa, mano. Localize o container biológico. O container biológico foi localizado. Como é que vai ser o rush? Com gosto de gás, sem gosto de gás. Ah, na moral, na moral. O container biológico foi localizado. Como é que vai ser o rush? Não vai ser rush, não vai ir na moral. Só que o Rafael não volta. Prossiga até o container biológico e proteja-o. É o cavalo? Cavalo é o Rafael? Ei, Rafael. É? A bundinha do Rafael. Vai lembro. Hummm. Gostar? É o idioma. Ei, Rafael. Vai não? Vamos até cá, hein? Vamos ao Michael Jackson. Vá. Puxa, seu puto. Porra. Amei, John. Despeço. Abre aqui, ô Girote. Toque, toque Desabilitando eletrônicos Easy Rodrigo, aqui ó A janela quebrada aqui, Rodrigo Repoldo carregadores Ah, cai Repoldo carregadores Repoldo carregadores Da onde esse puto saiu? Repoldo carregadores 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 Rep Eu tô negativo. Proteja a sala. Precisamos proteger o container biológico. Cocequinha. Coceca. Fala aí, irmão. Você tem pipa? Pifa. Você tem pipa? Pifa. Por que tem pipa? Pifa. Não, tem o Fifa não. Entendi que era pipa. Por que eu perdi tudo nessa época. Agora o moleque cara tá foda com o sereo alfininho. Tem pina? Porra. Onde você mora? Tem a roca? Alguém tem? Não tem não. Tem reforço não, gente. Vai reforçar, vacabundo. Pode ficar aí, pode ficar. Recarregando munição. Uhuuu. Descepe de cara. Contado interceptador. Ah, me coloquei. Bem, um bandido. Dispositivo ativado. Fica, cuidado ali atrás. Você que tem um... Caralho. Pode ser lá. Dispositivo posicionado. Entendeu. É tudo no carregador. Onde você passa. Tô com 8 de vida. Também. E ali não passa só, pra lá. Tô com 8 de vida mano. Tô com 13. Nossa pão tem? Tem, me bora. Principal tinha. Opa, caiu na ratoeira. Tinha que interrogar, tinha que interrogar Vem Matei a ribana, não deu né tio Matei um, o outro não pegou Cai, vai atrás Ô seu puto da porra, tava dentro né viado Eu tô ligado mano, cala a boca Não precisa botar a cara, deixa o cara entrar, ele não vai entrar, é tete Ainda resta um agente inimigo vivo Já volto pro container irmão, só garantir agora Pode contar ele no carro O drone da Twitch faz um belo serviço Nossa, o mano tá com 8% lá no container Entrou Só sei que nego só cai na ratoeira mano, era pra levar 2, não deu tempo Eu morri queimado na ratoeira do Twitch Mano caraca, o cara deve tá xingando até agora aquela ratoeira no meio do caminho ali que não tem nada a ver Ratoeira aleluia Ratoeira aleluia Poxa agora, deixa eu pegar minha fudeira de volta Rodrigo 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 Ah vai de recruta, eu tô com esse foda também Aviso aí Ratoeira aleluia E seca, eu acho que eu vou te passar, hein Será? Será? Eu voltei com meus pontos Voltei, ó, vai Quem tá indo, Dilma? Quem foi de aí? Nossa, tô quase passando o cavalo, porque é uma rodada a fundo Tô embaixo e eles ganharam, né? Embaixo de uma e perdendo um Tô lá em cima, né? Peraí, Ziba Achei o container ainda, irmão A luca é foda, hein? Caralho Faltam 10 segundos 5 segundos pra inserção Ih, volta de 2, cuidado Container biológico localizado Procedida até sua localização Quebraram as câmeras? Não, bobeira Câmera é luxo Puxa 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 Achei que eu quero virou Puxa 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 eu ia trocar foi mal ah não mano eu caí e o cica foi irmão caí mano a chateada puta mano ta foda em ta foda em ta foda em precisamos proteger o container biologico al sapão alguém vai al sapão não tem que explodir ali vei não podem forçar não tem que ligar um container biologico ai vai 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 ai vai 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 me por e e o 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